Este vídeo não tem spoilers e a ideia é fazer uma análise crítica direta e honesta sobre o que eu achei do filme Pantera Negra Wakanda Forever, quais são seus problemas, suas virtudes e quem quiser ver um vídeo com spoilers, eu fiz um ao vivo com duas horas onde eu conto o filme inteirinho do começo ao fim, basta clicar no link que vai aparecer aqui em cima ou no link que está na descrição deste vídeo. Então vamos ao conteúdo sem spoilers. Não deve ter sido fácil fazer Pantera Negra Wakanda Forever. Primeiro por conta das expectativas, o primeiro Pantera Negra foi um dos maiores sucessos da Marvel, é o único filme do estúdio a ser indicado ao Oscar. Segundo por conta da morte inesperada do protagonista Chadwick Boseman. E terceiro por conta de todos os problemas que envolveram a produção, com direito a uma pandemia mundial que parou tudo por meses e com uma atriz que atrasou ainda mais por ser contra a vacina. Eu fui ao cinema meio que sabendo disso tudo, curioso pra descobrir como eles lidariam com a morte do T'Challa e ainda mais pra descobrir como seria apresentado o Namor, talvez o personagem de quadrinhos que eu tenho uma ligação mais emocional desde criança. Sim, filmes de super-heróis são coisas de criança e todo marmanjo babado pai de família que curte tem que ter consciência disso pra não se perder em discussões idiotas na internet. Eu adorava a animação do Namor, aquela podre dos anos 60, com os personagens recortados diretos do gibi, e eu tinha um bendito bonequinho do Namor da Gulliver, tosquíssimo, mas que eu carregava pra cima e pra baixo pela casa. Nos quadrinhos, o Namor aparecia mais em edições especiais, sempre com participações em grupos como os Defensores ou como vilão em uma ou outra história em quadrinhos do Quarteto Fantástico ou Vingadores. Teve uma época até que ele tinha uma revista própria, desenhada pelo mestre John Byrne, mas a minha conexão realmente vem da infância. E nos meus vídeos eu nunca escondi essa minha expectativa pelo personagem. Então mais do que estar preocupado em como o filme mostraria o luto pela morte do Chadwick Boseman, eu tava muito, mas muito mais interessado em descobrir como o Namor seria apresentado e tratado pela Marvel nos cinemas. Mas obviamente a morte do Chadwick era a maior sombra sobre a produção, e Ryan Coogler tinha a obrigação de criar uma sequência que fosse divertida e respeitável ao mesmo tempo. Então Pantera Negra Wakanda Forever existe para apresentar um novo Pantera Negra para o mundo e para expandir o universo cinematográfico da Marvel com a introdução do Namor, um deus rei mesoamericano que vive junto com seu povo em um reino no fundo do mar chamado Talocan, que para fins de roteiro também tem uma grande reserva de vibranium, o metal mais poderoso da terra, que até o momento acreditava se existir apenas em Wakanda, na terra do Pantera Negra. Apesar disso tudo, a base da história gira em torno da dor emocional da Shuri, que precisa fornecer os momentos mais dramáticos do filme ao assumir grandes responsabilidades depois da perda do irmão. E ainda tem a tentativa de inserir mais uma personagem aleatória que poderia virar uma série mas que pareceu mais fácil introduzir em uma produção para o cinema. E é o peso dessa enorme quantidade de informações e ideias que acaba arrastando o filme para o fundo do poço. O roteiro inventa tantos elementos para encher linguiça e para gerar emoções vazias que se torna muito fácil se perder no emaranhado de informações mal amarradas por uma lista de clichês capazes de preencher o bingo das ideias ruins. Pantera Negra Wakanda Forever é muito carregado de coisas que somadas não importam. Eu até gosto do primeiro, talvez pela novidade, mas eu sempre achei fácil encontrar problemas nele. T'Challa era um personagem muito nobre, perfeitinho demais, aparentemente sem fraquezas, que acabou dando um golpe de estado depois de ter perdido uma luta justa pelo trono. E a computação gráfica, principalmente da luta final, deixou muito a desejar. Mas Boseman entregou um personagem adorável que roubava a cena em todos os filmes que participava. E sem ele, essa continuação perdeu muito do carisma, da profundidade, e em um filme que tenta manter a estrutura de filmes de super-heróis, a falta de um personagem central carismático me pareceu o maior dos problemas. Wakanda Forever, claramente, não tem a mesma qualidade do original, e falha miseravelmente ao tentar criar elementos interessantes o suficiente pra segurar o público interessado numa história que se segue por quase três horas. E apesar da boa vontade, um filme interminável, e tirando pela introdução do namor, desnecessário, e cansativo pela péssima edição. É um acontecimento depois do outro, uma cena de ação intercalada com uma cena desnecessária, intercalada com uma cena dramática, que não se ligam em uma narrativa pouco convencida. O filme é quebrado o tempo todo, o filme para pra respirar quando não precisa, respira por muito tempo e faz isso várias vezes. É basicamente o mesmo problema que The Batman teve, como uma história com muita barriga, muita gordura, dava pra cortar uns 40 minutos facilmente, que não faria falta e deixaria a história muito mais dinâmica. Eu sei que filmes de super-heróis não são filmes de arte, são produtos comerciais cujo único objetivo é vender. Por mais que eles tentem nos enganar usando uma estética, uma luz, um som, no fundo eles estão mais preocupados em oferecer um enredo simples, com respostas fáceis, pra não fazer o público pensar muito. E Pantera Negra é essa obra que em nenhum momento tenta estimular intelectualmente o seu público, pois sabe que não precisa fazer isso. É feito pra um público com gostos infantis, e dá a ele exatamente o que ele quer, sem criar qualquer desafio, sem oferecer algo maior do que ele mesmo. Ninguém vai entrar no cinema pra assistir Pantera Negra Wakanda Forever e sair um pouco melhor do que quando entrou. O foco da Marvel é alcançar o sucesso financeiro, não a criatividade, e talvez isso esteja cansando o público dos filmes de super-heróis, que eu espero passem a entender que receber apenas o mesmo produto, todas as vezes com um molho diferente, cansa. A demanda focada apenas no lucro frustra a expectativa quando se espera alguma profundidade. Ah, mas tem todos os momentos de luto no filme, isso não é profundo? Não, não é. O roteiro usa uma desculpa vazia e mal explicada sobre a morte do personagem, apresenta um funeral que diz muito pouca coisa e enfia isso como um subterfúgio pra uma motivação completamente mal desenvolvida do personagem principal. O tom fúnebre serve mais como uma homenagem apressada e sem profundidade que como um elemento interessante de roteiro. Aliás, o próprio filme tira o peso da homenagem inserindo mais de um funeral e dá a impressão que se preocupa mais em ser cínico que realmente discutir fé e tecnologia. E a história meio que se perde em meio a confusão narrativa na qual o universo cinematográfico da Marvel se meteu. Não que eu queira pedir sentido em um filme de um personagem que tem 300 anos, que mora no fundo do oceano e voa com asinhas minúsculas atreladas a seus pés, mas é preciso ter uma linha de raciocínio coerente dentro do universo oferecido. Enquanto os outros filmes e séries da franquia estão lutando contra entidades cósmicas, elementos quânticos, viagens pelo multiverso, Wakanda Forever olha pra uma civilização no meio do oceano que parece simplesmente não ter sofrido absolutamente nada quando Thanos apagou metade da população mundial por 5 anos. Se você em nenhum momento parou pra se perguntar isso, é sinal que você é um fanboy que aceita qualquer coisa que a Marvel fizer de boa sem reclamar. E você é um dos culpados desses novos filmes e séries estarem cada vez menos interessantes. Wakanda Forever, assim como o filme da Pantera Negra, se comporta como um filha, um produto feito pra encher linguiça. São 2 horas e 40 minutos que terminam em uma batalha que deveria ser épica, mas que acaba rápido demais e não empolga. A trama é covarde, não se arrisca e não tem coragem de fazer apostas altas. Gasta 2 horas e 40 minutos pra fazer algo que faria muito melhor na metade desse tempo. É ruim na narrativa, é ruim nas motivações, é ruim no desenvolvimento, é ruim na ação, é ruim na computação gráfica. E é complicado demais pra gente querer se importar com as subtramas, que não chegam em lugar nenhum, cheia de personagens inúteis que poderiam facilmente ser cortados sem fazer a menor diferença. O problema é que eles foram enfiados no filme pra caberem futuramente em novos projetos que a Marvel vai fazer a gente engolir. O Namor, que deve se tornar um personagem importante no MCU, tem a sua origem apresentada de forma apressada e o enredo não faz nenhum esforço pra explorar o seu fantástico mundo subaquático. Quem são os talocanos? O que eles comem? Como vivem? Quais suas crenças? Como é a tecnologia deles? O filme passa a ideia de que é um local rústico por interpretação, não deixa nada claro. Aliás, falando em claro, eita filme escuro, é difícil ver os detalhes das cenas embaixo da água e em batalhas e perseguições que acontecem quase sempre à noite. Eu vi em 2D e fiquei com certa pena de quem for assistir em 3D, pois se sem aqueles malditos óculos 3D já estava muito escuro, eu imagino com os óculos. Pantera Negra Wakanda Forever é um filme medíocre, mais arrastado do que deveria e completamente deslocado do MCU. Ah, aproveitando, eu vou dizer uma coisa que não é spoiler, é apenas um serviço de utilidade pública, o filme tem apenas uma cena pós-créditos. Assista e saia do cinema pra não perder 10 minutos da sua vida olhando pra créditos finais cheios de nomes de artistas de 15 empresas de efeitos visuais diferentes que são explorados e mal pagos e que o resultado é uma computação gráfica que parece inacabada em alguns momentos. Você já vai ter perdido 2 horas e meia da sua vida, use esses últimos 10 minutos sabiamente, nem que seja apenas pra ir pro banheiro mijar.